Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em Algum Lugar do Jardim, que é a nossa resenha literária semanal, que traz sempre o pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do jardim dessa semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago esta obra em homenagem ao grande escriba do Brasil, este que é o Ernesto Bozano, brasileiro, porque ninguém escreveu mais no Brasil do que o Hermínio Corrêa de Miranda, obras de qualidade, e o Ernesto Bozano também foi o escritor de uma quantidade de obras imensas também, de uma qualidade imensa. Então, eu digo sempre, isso é meu, viu? O querido Hermínio, para mim, o Ernesto Bozano, brasileiro. Então, eu trago aqui para vocês, nossos filhos são espíritos, essa obra dessa semana, e por que, pessoal, trazemos, nossos filhos são espíritos. Porque vivemos em plena pandemia, a convivência dos pais com os filhos se tornaram mais acentuada, com esses lockdowns, com essas quarentenas, a pandemia não dá mais aquela possibilidade dos jovens de uma convivência social. Então, todos estão na convivência familiar. E aí, muitos pais se deparam, muitas vezes, com os pensamentos, as ideias, o que pensam verdadeiramente dos seus filhos sobre a vida, sobre o mundo, sobre os conceitos, sobre tudo. Então, que bom sabermos que nossos filhos são espíritos. E o Hermínio aqui, ele narra, claro, isso é um livro presente para os pais, para as mamães, para os papais, aqueles que estão esperando os rebentos, e é um livro lindo. E aqui tem muito também da sua filhinha, Ana Maria Miranda, que já entrevistamos em nosso canal. E é um livro que fala sobre reencarnação. E só um aperitivo da obra, quando o Hermínio diz que reencarnar, é muito mais difícil para o espírito do que desencarnar. Vejam bem, e muitos espíritos que não queriam reencarnar, de forma alguma, quando reencarnam, se transformam em autistas, desligados da realidade imediata. Ele trata aqui em Ampassant, mas isso aí ele desenvolve na obra Autismo, que em outro momento traremos aqui. Mas, bem mais difícil do que desencarnar, é reencarnar. Por isso recebamos nossos filhos, em qualquer fase que eles estejam hoje, na infância, na puberdade, na idade jovial. Saibamos que nossos filhos são espíritos imortais. Eles não são nossos, eles vêm através de nós. Porque, na verdade, nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida por si mesmas, como dizia o genial Gibranca, ali o Gibranca. Meus queridos irmãos, então, dando sequência ao nosso em algum lugar do jardim, eu vou me desconectar, como a gente tem feito já alguns programas, e me conectar com o meu querido Silvio Mariano, que vai trazer alguma obra do Hermínio também. Para vocês, como eu falo, é igual o professor Raimundo, é VAPTI VUPTI. Eu vou me desconectar e me conectar com o Silvio, mas isso vai acontecer imediatamente para vocês. Então, aguardem um momentinho só, cinco segundos. Bem, pessoal, dando sequência ao nosso em algum lugar do jardim, como eu falei, é VAPTI VUPTI. Eu estou aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, como é que está aí? Como é que foi essa semana? Tudo bem, meu amigo? Semana feliz. Para todos nós que estamos no Espiritismo, tem muita novidade, palestras, estudos. Então, é uma semana maravilhosa. E eu quero fazer um pedido a você, Silvio Mariano. Para a semana, semana que vem, traga para a gente algo relativo ao 18 de abril, não é? Não, falaremos sobre o canuto de abril, o lançamento do Livro dos Espíritos. Formidável, não é? Você tem o Livro dos Espíritos, sua tradição histórica lendária. Exatamente. Maravilha, que maravilha, não é? Meu amigo Silvio, então, o que é que você nos traz essa semana para a gente? Boa noite a todos. Mas o livro que nós comentaremos hoje é Diversidade dos Carismas, uma obra-prima desse grande escritor que eu admiro e que você também admira, Hermínio Corrêa de Miranda. Então, é uma obra-prima na qual ele analisa a mediunidade, porque esse termo Diversidade dos Carismas está em Coríntios 1, 12, na qual existe carisma diferente, mas é o único Espírito. E ele fala aqui que cada um tem um dom. Quer dizer, está no Novo Testamento. Faz um pensar que isso é invenção do Espiritismo. Então, Hermínio Segirano, na sua grande qualidade de escritor, ele faz essa pesquisa. Esse livro é uma delícia, ele leva a mediunidade do ponto de vista de informações, que não é só para a espírita, mesmo aquele que não frequenta a Casa Espírita, que é católico, é protestante, ele tem uma visão real do que é o carisma, ou seja, o que é a mediunidade. Então, Hermínio Segirano, nessa obra-prima, que eu aconselho a todos, ele aqui faz referência a um amédio chamado Regina, mas no meu íntimo, essa Regina seria Ivão do Amaral Pereira, porque as informações que ele traz e com a segurança que ele traz, teria que ser um amédio simples e boníssimo com o dom de Ivão do Amaral Pereira. Então, ele aqui faz o estudo da mediunidade. Como ele também complementou um outro livrinho, que é mais para a parte de Doutrinária e Reunião Desobsessão, que é aquele outro livro dele que chama-se... Tem a diversidade... Diálogo com as Sombras? Diálogo com as Sombras. Diálogo com as Sombras, uma obra-prima e gostei porque, às vezes, nessas entrevistas ele termina dando um branco e era a obra que eu ia inicialmente falar, mas depois eu não localizei o livro e preferi a diversidade do que a abrangente. Então, Hermínio Semiranda é um livro que eu aconselho a todos, analisando todas as dificuldades. A mediunidade está em toda parte. Está na Igreja Católica, está na religião protestante, os evangélicos. Está também, muitas vezes, no meio até familiar a um sintoma, a uma apresentação. Então, uma leitura desse livro, Diversidade dos Carismas, é uma ótima oportunidade para tirar dúvidas que, muitas vezes, as pessoas ficam apreensivas. A mediunidade não escolhe idade. Pode ser criança, idade normal, idade média ou na velhice. Todo esse fenômeno pode aparecer e, nesse livro, se tira, tem condições de dirimir todas as dúvidas. Silvio, você falou aí, rapaz, eu tive a mesma impressão. Eu estou feliz aqui de você falar isso, porque quando eu estava lendo a história de Regina em Diversidade dos Carismas, quando ele coloca Biserra de Menezes na relação com Regina, eu tive a impressão de que era também Ivone do Amoral Pereira, muito parecido os fatos. Inclusive, com isso, quebrando uma certa mística, porque muitas vezes, mesmo nas casas de espírito, termina complicando a mediunidade. Então, você vê o caso da Dona Ivone, ela era uma média já pronta, de criança, doutor Biserra, praticamente ajudou a criar ela, e ele na condição de espírito. Então, o que acontece? Ela, quando apresentou as primeiras obras, ela procurou a própria Federação Espírita Brasileira e colocaram um obstáculo, dizendo que ela não poderia receber, porque ela não tinha um certo conhecimento, uma certa cultura. E, no entanto, era doutor Biserra. Por isso, desde a primeira vez que eu li Diversidade dos Carismas, que eu tive essa impressão, no meu íntimo, isso há muitos anos. Ô Silvio, quero lhe fazer outra pergunta. Veja, eu toquei até nisso na parte, quando eu falei nossos filhos são espíritos. Eu estou falando em quantidades, Silvio. Você conhece o Ernesto Bozano na Itália, com aquela quantidade imensa de livros. Eu costumo dizer, e isso fui eu que inventei isso, mas eu costumo dizer, eu acho que com um pouco de razão, que o Hermínio Corrêa de Miranda é o Ernesto Bozano brasileiro. Agora, eu lhe pergunto, Silvio, se você conhece, porque é mais obras que o Hermínio tem, até do que o Herculano Pires. Então, em quantidade, é o maior escritor espírita brasileiro, não é, Silvio? Exatamente, porque o Hermínio tem uma grande qualidade. Ele era uma pessoa que dominou. Ele já tinha uma reencarnação. Ele tinha sido um poeta inglês, como a filha dele confirmou que ele tinha sido o espírito de Barnabé. Também. Não foi isso? Foi isso. Também Barnabé. Então, ele... Silvio, 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 foi o poeta Robert Brown, Barnabé e também Melanchthon, o discípulo de Paulo, quando foi Lutero, lá na Alemanha, né? Melanchthon. Então, esse homem faz as suas obras, analisa um cristianismo público que foram os cátaros, uma obra-prima. Então, ele tem essa condição, ele gostava de comprar... Quem gosta de livro, gosta de sebo, para conseguir obras raras. Então, ele conseguia, na várias partes do mundo, obras, e ele fazia questão de traduzir, de trazer aquelas informações sobre a média unidade inicial, as dificuldades. Agora, ele fazendo uma análise. Hermínio, durante muitos anos, você sabe que ele foi escritor do Reformador e deixou depois, por uma divergência, que houve numa obra chamada... Era Espírito Áureo, Universo e Vida. E Hernani T. Santana, né? E houve essa discordância dele, e por conta disso, ele deixou de escrever. Mas uma pessoa de uma grandeza, e que todos os espíritas, se não conhecem a Hermínio Semirano, procuram ler suas obras. É uma obra bastante abrangente, dentro da média unidade, as pesquisas, nesse campo de pesquisas, do Egito, outras informações que ele tem. Essa questão da regressão de memórias, que ele fez aquele... Sou Camille de Moulin. Então, é um escritor bastante abrangente, com grande cabedal de informações, que eu adoro. E recomendo. Silvio, minha última pergunta, e sou eu que estou fazendo a pergunta, para não pensar que a propaganda... Eu nunca te faço essa pergunta, mas com relação à obra de Hermínio, eu vou fazer, né? Silvio, na livraria do Jesus do Lar, o que é que a gente encontra, se a pessoa tiver interesse, o que é que encontra do professor Hermínio Corrêa de Miranda? Ah, tem várias obras. Primeiro, como eu sou admirador, eu normalmente não deixo faltar as obras dele. Só falta se a obra efetivamente estiver escotada. porque há uma demanda. A gente sabe que custo, livros têm um custo elevado, mas normalmente eu faço questão e quero que quem publica as edições dele continue publicando todas as obras, porque merece ser publicada. Tem umas que é pela FEB, que sempre são publicadas. Agora mesmo, houve, reuniram todos os artigos do reformador numa obra. A própria FEB fez isso. Então, é um homem que, vamos dizer assim, dignificou o Espiritismo. Muito, muito. Rapaz, faz uma falta você pensar assim, porque esse pessoal todo era contemporâneo, né? Herculano, Hermínio, viveram a mesma época, o Chico Xavier, era uma coisa... E praticamente, vamos dizer assim, hoje, a gente nota que com essa bagagem eu desconheço no momento assim tempo. Temos pesquisadores, a gente tem que dar um chapéu, que estão lançando o livro, etc. Mas Hermínio era de uma abrangência impressionante. Eu convido até o pessoal que não viu a entrevista com a filha dele que veja, porque por trás do grande escritor tinha um ser humano fora de série, né, Silvio? Rio Branco, tem um detalhe. Seu Alfredo, que foi o presidente e fundador de Jesus no Lar, teve uma admiração muito grande por Hermínio Semiranda. E nós... E seu Alfredo fez uma carta para ele, correspondia com ele. E convidou ele para ele vir a Jesus no Lar, fazer uma palestra. Então, ele disse que praticamente o campo dele era outro. Era mais um livro. Olha aí. Então, era um ser humano, realmente, né? E quem quiser ver essa entrevista, veja no canal que a Ana Maria descreve o pai de uma forma como ninguém, né? Como ninguém. Meu amigo Silvio, olha, foi um prazer. Para a semana, a gente vai estar aqui homenageando o nascimento da doutrina, né? Da doutrina, da doutrina. Com muita alegria e obrigado a todos que nos ouviram. Nós temos aqui só o amor divulgado o espiritismo. Ok. Vou dar mais um abraço aqui que ele comentou no nosso programa semana passada. Silvandro, meu amigo, viu? Você vai ter que comentar todo o programa, viu, Silvandro? Vai ficar escravo de comentário agora. Tô brincando. Um abraço. Tchau. Tchau.